E aí Ai caralho, que susto filho da puta Nunca mais você faz isso porra Porra, nunca entrei na mesa redonda e tava cagado assim, vai se fuder Nossa, até estranhei, velho, nossa, que mundo se eu zeriei o jogo, tá tudo fodido aqui Toma no cu Tomei na direção da Bin Na Bin 42, 42 de novo sem shield 23 na vida É, eu tenho mais um Mas em 20 segundos, 57, 42 de novo Esse cara tá mal Peraí, deixa eu abrir pra ele Não, foda-se Lasanha, eu tenho que comer Os que não se eu pegarei 57, 42 sem shield Na água Na Bin Errei Tô mirando em cima da casa 60, 60 sem shield 57, no patch finder daqui Patch tá aqui vindo pra trás Down Morreu, morreu Tentar revelar os dois que tá em cima Revelei só um 57 42 sem shield que desceu aí atrás da casa Tá revelado na vida aqui, ó Caraca, o maluco virou um comentarista Do nada Do nada, maluco Na casa em cima tem, tá? Teto Down, da casa Sobrou o que tem que tá embaixo, tá fodido Ai, eu tô escrevendo na graça aqui já Qual graça A de baixo Escreve aí em cima do lado da porta Da estátua de Maricá É, não tem É, é verdade Melhor escrever na porta Porque daí ele retorna na estátua de Maricá Ele já Tá do lado Não, não tem estátua de Maricá aqui Tem, porra Lá em cima Eu não peguei Lá em cima Pô, do lado do bavul Mentira, não tem não Tô zoando É a de multiplayer essa daí É, porra Ô, cês tão mentindo Tá porra, tô louco Conteúdo, família Conteúdo Totalmente alteradíssimo Joguei outro ao Duringo Então, é a DLC É a DLC lá Que os caras foram querendo lançar É uma estata de Maricá Eu morri 713 vezes Então não tinha como não saber Como funciona essa parte de fora aqui, né Tanto que eu andei essa merda Esse corredor E ouvi o barulho da porta fazendo É verdade, Bisão Abaixa o som da TV E escuta pelo telefone Porque o bagulho é louco ali Puta que pariu Você fica surdo, cego, mudo Você se sente um cavaleiro do Zodíaco Nossa, mano Ó, eu já escrevi aqui Não sei se vai aparecer Não escrevi Quebrei Fora de correr Tá 15 na vida Foda-se, peguei uma wig Você tá fudida, meu irmão Você vai tomar uma bala Vai cair dura no chão Ela vai lutar Um de vida Nossa, tá quase morto 14 Bama Boa Digo branca Me respeita Falei que você ia tomar Caiu 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 igual saco de cocô Pô Pô Me respeita Cadê essa moída agora, velho Tá indo, tá indo, tá indo Ah, cara Parou, parou Isso é muito chato Sangra, filha da filha Morreu, boa Jeca 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 Socorro Boa Ai, caralho Cervoso Jeca Marta e Joga, tá ligado O Jeca em silêncio Focataço Tá ligado Pô Respira um pouco Aproveita O cara morre O cara Caraca Olha o lado bom Primeira tentativa Matamos o radagão E deixamos o cara no cu da vida Então, sim Foi um puta avanço Escrevi com o dedinho no chão Você viu a faquinha negra O tanto Ai, caralho Ai, que Isso, mano Que foi? Caraca Caraca Que foi? Que que aconteceu? Eu assustei muito De verdade, cara Não sei Minha câmera foi mais pra trás Do que ela deveria Ficou um bagulho vermelho Da raiz aqui Só que eu não sabia O que era, velho Caraca Que porra Que que é Que tá acontecendo No meu mundo, cara Ai, velho Porra, deu um negócio Deu um negócio Deu um negócio O coração chega a bater Eu quero Vocês tão com o cenário do jogo Foi isso, mano? Ué? Então Poxa Ele não tá entendendo Ele não tá entendendo Eu também não tá entendendo Eu também não tô entendendo Eu também não tô entendendo O cara quebrou o maluco. Olha pra mim! Olha pra mim! Pior que eu não tenho nada que acerta de longe. Tem alguma coisa aí que é bom de longe, Jeca? Embaixo? Eu. Você é bom. Ah, que mentira. Minha casa, guys. Só olha pra cá. Teto dela. Dentro dela. Prensou. Costa! Puta que pariu. Boa. A vida dos seis. Batendo um fênix. Tacofo. Morra, viadinho! Nossa, a termita aqui é minha. Tá queimando pra caralho alguém ali. Humpert lutada. Nossa, tomei da lateral. Ah, não, cara. Dá um nado. O problema é que a Humpert tá lutada de pau duro aqui. Um hit. Entrou ela. Ela tá aqui, ó. Oh! Me respeita, sua vagabunda! Essa tem que atenta que eu queria, papai! Porra! Tá me tirando! Faz um swap aí, que você merece. Comigo! Nossa, de PK, velho! Olha pra mim, Jack! Olha pra mim! Dá um, foda-se. Dá um nenhum. Tá indo pra tu. Dá um, tá bem? Dá um nenhum, meu. Nossa, ela me deu um tiro de PK. Ela se fodeu tanto. Tá indo pra tu. Em vez de pau duro, tomou três quilos de vincente na orelha. Ai, eu amo esse jogo. Dá um, dá um, dá um, dá um. Dá um, dá um, dá um. Conta, contra! Cuidado um pouco de praia. Velhos, vamos mudar daqui. Tocando um fraco. Caralho! Eu jogo pra caralho, meu irmão. Que bosta, hein? Eita! Eita, pô! Minha nossa! Aqui, infelizmente, eu tô com uma espada que, meu Deus, cara, é muito lenta. Basicamente, se ela consegue fugir de mim, eu me fode. Eita! O cara vai bater na mulher, vai ter um íiií. Ih, eu dei um pouco de trocho. O que, velho? Vou escrever... Já chegou aqui, Od? Já, tá escrito já, não chegou. Quebrou o shield. Tão tretando, tão tretando com esse squad. Aqui, ó, passando um. 50 shield, 100 shield a Valky. Uh, 140. Close, 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 close. Doa. Eu só vou subir na nave pra ver se eu acho uma 30-30. Opa, aqui! Nois! Fudeu. Errei. Mostra. 70, 100 shield a Meg. Shield roxo. Tá fudido, tomando mais dano. Sem dar o nada. Caralho, jogo pra caralho esse jogo. Tem mais um com ela. Finalizada. Boa. Dentro da casa, Cipá. É, tá do lado de fora. Fui teto. Vou cair do outro lado. Shield roxo também. Cair do outro lado. Ela entrou. Dois, dois vim da cara. 100 shield. 77, caiu um. O outro veio pra mim. Shield roxo, muito mal. Muito mal, sem shield. Quase sem shield. Sobrou ela. Caralho, time. Essa foi do caralho. Isso, um roxo. Qual é o novo avião de porra? Obrigado por todo apoio pra galera. É, avisar que os caras estavam aí, enquanto estavam tomando bala. Nossa senhora. Tem gente comigo, velho. Não é possível, cara. Eu tomou a Crabersada, o cara estava no meu pé. Você tomou a Crabersada? Cara. Tomei. Não foi a Crabersada do Shield, eu já coloco o seu. Filha da puta, velho. 50. 100. 50. 50. Nossa senhora, o Yoda deixava de marca essa arma. Errou. 50. Porra, não errou bala com essa porra não. Tá tirando o caralho. Ui, a distância é 300 metros. Nossa senhora, o maior balaço. 50. Quebrado. Oh, dá um nada. Boa, o Yoda, boa. Porra, é isso. Nossa, moleque, você é louco. Subiu aqui. É, eu já vou pro seu lado aí. Cheguei pra um mitão. Fade? Não, acho que não. Tem, mas tem que ter que achar. Ah, nem fudendo, cara. 70 na Ashe. Respeita o pai, puta que pariu. Vamos avançar rápido nesses caras, que senão a gente vai tomar a costa. Tem gente aqui. 50, 100 shield. Nossa. Dá um nada, 126. Foda-se. Foda-se. Bora. Avança. Você pode avançar, eu tô avançando já também. Tô meio das costas daqui, ó. Teto? Ah, ali. Ah, de cima, de cima, de cima. Isso. Vejo. 50, 100 shield já, vai tirar a cara. Se não tirar, é gay. É um só? Ali em cima, sim. Boa. Tá passando shield. Dá pra não explorar. Nossa, tem 26. Foda-se. Foda-se. Nossa, não coloca a cara pra mim, não. Você tá louca? 71. Nossa. Eu caí. Ela veio aqui. Ela veio aqui, o shield. Nossa, subiu o Revenant do outro lado. Nossa, me fudi, me fudi muito, me fudi muito, me fudi muito. Tá o Revenant aqui. Revenant tá mal. Pegar o portal. Sem shield. Tô lagado, mano. Eu odeio isso aí. Nice, Jack. 125 no outro. Revenant comigo, é o último, é o último Revenant. Tava mal, só que tá de PK. Fica aí, fica aí. Não deixa, não deixa. Clica alguém, ele caiu, clicou. Boa pra caralho. Eu clico no Yield. Por favor, guys. Amanhã ela vai vindo. Tô bem, tamo bem, tamo bem. Tô safe. Tamo junto, tamo inteiro. Eu acho que é só ela, Natru. Qualquer coisa eu miro nela pra ter certeza, véi. São dois, na real. 70 nela. 19, 33, 69. São dois, são mais um. Só tem um, squad. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tô rilando o shield. Esquerda. Tomou um sprayzinho, boa, boa. Ganhemos, porra. Tá morto, tá morto, tá morto, tá morto. Foda-se. Parabéns, Tim. Essa daqui foi um caralho. Puta que pariu. Rê, rê, rê. Chegou a win, porra. Porra. Ah, não, cara. Eu tava lá. Ah, não, jogo. Ó, jogo. Que aconteceu? Ah, não. Cá, jogo. Você foi ler a graça? Você tomou o tapa? Não, mano. Tipo, é o mesmo escama do esgoto, ó. Que você tem que ir pulando de cantinho em cantinho, tá ligado? Pra entrar. Só que eu tava... Eu pulei no lugar. Mas o jogo falou que não. E eu morri. Eu caí lá embaixo. Mas eu pulei no lugar, véi. Tava com quanta zona? Nossa, minhas zonas. Eu nem... Que merda. Minhas zonas. Nossa, mano. Nem papas zonas. Tava com cento e tantas mil, véi. Esqueci das runas. Cento e vinte e cinco, cento e cinquenta mil. Sei lá, uma coisa assim. Esqueci das runas, tio. Dava até pra upar, inclusive. Caraca. Você esqueceu ainda. É.